Olá meninas lindas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu separei alguns looks pra vocês usarem nesses últimos dias de verão. Vocês bem sabem que a estação mais gostosa de se curtir, que é o verão, tá acabando, né? Então vamos arrasar nesses últimos dias, eu separei 5 looks pra vocês. Bom, Curitiba, como eu já mencionei muito pra vocês, ela é muito imprevisível, sabe? Mesmo no verão tem dia que faz um frio e enfim, eu separei alguns looks que combina tanto com Curitiba como também na cidade de vocês. Vamos acompanhar? Bora lá! Bom, Curitiba, como eu já mencionei muito pra vocês. Bom, Curitiba, como eu já mencionei muito pra vocês. Bom, Curitiba, como eu já mencionei muito pra vocês. Bom, Curitiba, como eu já mencionei muito pra vocês. Bom, Curitiba, como eu já mencionei muito pra vocês. Gatonas! Espero que tenham gostado. cliquem bastante em gostei, se vocês gostam de vídeo look, faz tempo que eu não faço, eu tenho que preparar alguns legais assim, tipo de coleção outono e inverno, alguma coisa assim. Eu vou bolar pra vocês, tá? Mas curtam bastante e pra focar bastante em vídeos assim, assim, diferente, né? Bom, fiquem com Deus e espero que tenham gostado. Muitos beijos no coraçãozinho de vocês. Que Jesus ilumine e abençoe. Não se esqueçam de me seguir em todas as redes sociais que estão aqui no Visor. E é isso. Tchau!